A Câmara Temática de Pesquisas e Proposições do Legislativo, CTPP, promoveu uma reunião com a EDP Bandeirante no dia 16 de dezembro. No encontro, a Concessionária de Energia Elétrica fez uma prestação de contas do serviço realizado na cidade. Gestor executivo da EDP, Roberto Miranda, destacou a importância desse diálogo com a Câmara Municipal. Nós temos os mesmos objetivos, né? Quanto a Câmara, eu acho que tem o objetivo de melhorar a vida da população, nós também, que são os nossos clientes, nós queremos que eles sejam melhores atendidos, que eles tenham um melhor serviço e essa abertura, essa ajuda mútua faz com que a gente avance mais rapidamente nessas melhorias e na identificação de locais que a gente precisa atuar de uma forma diferenciada. Enfim, acho que essa parceria é bom para a EDP, bom para a população, bom para a Câmara que consegue fazer com que os nossos serviços se tornem melhores ainda para a população de maneira geral. Durante a reunião, também foram apresentados os investimentos da EDP para Guarulhos. Nesse próximo verão, a expectativa da concessionária é diminuir, entre 10% a 20%, tanto a quantidade como a duração das interrupções de energia. Nós temos um intervalo de 80 milhões relacionados à regularização de clandestinos, de rede. Por que é importante isso? E eficientização. Por que é importante isso? Porque permite que a pessoa tenha uma conta para ter endereço, ela esteja regular, não corra nenhum risco para tentar fazer uma irregularidade e, de repente, pode ter até uma fatalidade. É bom para o entorno, porque quando regularizadas essas áreas, as pessoas que estão regulares e que são prejudicadas em razão dessa irregularidade não têm mais problema. têm um investimento também bastante significativo em redes, que é colocar relegador, automatizar a rede, ter possibilidades de atender de uma outra forma mais rapidamente, minimizar impacto, que aí nós estamos falando em torno de 110 milhões para esse fim. Então, se você somar os dois é a grosso modo, nós estamos falando em torno de 200 milhões para essa questão de regularização, eficientização e melhoria da nossa rede para atender melhor a população de Guarulhos. Além disso, os representantes da EDP alertaram a população sobre o benefício da tarifa social, que pode reduzir o custo da conta de energia em até 65%. Muitas vezes, problemas no cadastro acabam inviabilizando o direito à tarifa. O primeiro passo é importante que a pessoa esteja com o cadastro atualizado no Cade Único. Então, isso é feito no CRAS, no Centro de Referência de Decência Social da Prefeitura. em estando, se o cadastro dele no Cade Único, e se era igual ao nosso cadastro, ou seja, lá no Cade Único está no nome de João, por exemplo, e na conta de energia está no nome do João. Isso é feito automaticamente, essa atualização. caso tenha alguma divergência, às vezes o cadastro está no nome da esposa, a conta de energia está no nome do marido, a gente não consegue, às vezes, fazer essa ligação. Então, é importante que ela também nos procure, pode ser através do edponline.com.br, ou algum canal de atendimento da EDP, para que ela faça a atualização cadastral e nós consigamos fazer esse cadastramento na tarifa social. Coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, falou sobre a troca de informações entre legislativo e concessionária, além da necessidade de conscientizar a população sobre questões como a tarifa social. Os vereadores estão próximos da população, são sensíveis às necessidades, e a questão da geração de energia elétrica é um componente importante. Então, você estar próximo das concessionárias permite você trazer as demandas e, ao mesmo tempo, implica nas possíveis soluções. Acho muito importante a apresentação, quando falou da taxa especial para as pessoas mais necessitadas e também como essas pessoas podem conseguir o benefício, seguramente os vereadores, com as suas lideranças, vão estar tratando e oferecendo esse benefício para um número maior de pessoas.